Música Meu prezado Francisco Schmidt, vice-presidente do nosso União, eu tenho orgulho de ser um associado. Fico feliz, fico eu também. O Chico está recebendo o Top of Mind esse ano, como é tradicional, porque tem hoje o grande Salão Nobre de Porto Alegre, o Salão Nobre do União, o Polidoro fazendo mais uma vez essa bonita festa, que é uma festa de todos nós, de congraçamento, não é? Sobretudo do setor produtivo, daquele segmento, seja quais forem, que investem nos seres humanos, que investem nas pessoas no Estado. É verdade. Nós realmente estamos hoje com o Grêmio Náutico União numa belíssima fase, com obras maravilhosas sendo executadas na nossa sede da Quintino Bocaiuva. Se Deus quiser, até o final do ano estarão concluídas, o associado terá um grande estacionamento, uma piscina lago e também uma piscina semiolímpica para competições. Mas, independente disso, nós estamos procurando a administração do Saulo Duarte, que iniciou agora, neste início de ano, está buscando a qualificação do quadro funcional. Estamos fazendo um grande trabalho de reestruturação interna e, com certeza, o associado, aos poucos, vai ver que essa qualidade que nós vamos buscar dos nossos funcionários vai se estender ao atendimento que o associado vai ter. Mas o Polidoro e a equipe da Revista Amanhã estão de parabéns por, mais uma vez, terem escolhido o Grêmio Náutico União para a realização dessa belíssima festa do Top of Mind, uma festa que já está consagrada dentro do cenário aqui do Rio Grande do Sul e que brindou uma série de empresas, entidades, que souberam também fazer por merecer essa distinção. Parabéns a todos os agraciados e também ao Grêmio Náutico União, que está sendo, de uma certa forma, um anfitrião desses homenageados. Parabéns. Prazer te rever, tá? Da mesma forma. A Expo Agas, quando é, Chico? 25, 26 e 27 de agosto, na Fiergs. Maravilha. O grande evento. Estamos esperando você e o grande público empresarial do estado do Rio Grande do Sul. Um abraço. Outro a você. Meu prezado jornada é o diretor comercial da Goldstein Cirela. Aliás, eu tive a grata satisfação de, nesse verão, mostrar um dos grandes lançamentos do país, em seada, que eu fiquei sabendo já no dia lá, inúmeros negócios de jornada sendo fechados e agora fico sabendo que o negócio vai de vento em pouco com um grande sucesso. O Goldstein, top of mind, pela revista amanhã. É verdade. Eu acho que o programa e você são pequentes. O empreendimento foi um sucesso, o maior sucesso da história do nosso litoral. Bom, nós lançamos quase 300 lotes de alto padrão e está todo comercializado. Tudo vendido já? Tudo vendido. Tudo vendido. Os investidores agora estão revendendo suas unidades, um sucesso, todos contentes. As obras já começaram lá na praia. Nesse verão, já vamos ter aquela avenida toda duplicada, iluminada, enfim, alinhada, um grande projeto. Maravilha. Me fala um pouquinho, Jornada, Goldstein, top of mind, hoje Goldstein, Cirela, que também, nós estamos falando de uma grande grife, a Cirela, também uma referência, assim como a Goldstein. Fala um pouquinho dessa parceria, enfim, dessa fusão. Conta para o telespectador o que aconteceu. Sim. Nós já tínhamos há três anos uma joint venture aqui no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com a Cirela. Em paralelo com a Goldstein, que é da família Goldstein e que ainda tem o controle. Nós vendemos, a empresa foi incorporada, os 50% da Goldstein Cirela e hoje a Cirela controla os negócios da Goldstein Cirela no sul do Brasil. A nossa operação hoje se estende, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Então, nós ficamos com a responsabilidade de desenvolver todo o Cone Sul. É uma responsabilidade grande. Nós estamos triplicando os investimentos aqui no sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, principalmente. E isso é muito bom. Estamos trazendo recursos para cá, trazendo capital e investindo no Rio Grande do Sul. Jornada, os projetos 2009 e 2010. Nós temos muitos projetos. O mercado, ele no final do ano, teve uma grande crise no mundo inteiro. Nós passamos, um pouco não, eu acho que bastante, em columes disso. O Enseada foi um sucesso maravilhoso. O Urban Concept foi um projeto que nós lançamos em conjunto. No final do ano passado, o maior valor global de vendas de um lançamento da história de Porto Alegre foi lançado no meio da crise no ano passado. Foi um sucesso. Então, nós estamos retomando os investimentos. No sul, já começamos pelo Paraná. Estamos fazendo o primeiro lançamento esse ano aqui em Porto Alegre. E estamos com o resultado acumulado de mais de 20% em relação ao quadrimestre do ano passado. É muito bom. As perspectivas são muito boas. O mercado, como um todo, está retomando os negócios. Quando o cliente, quando o consumidor, ele compra Goldstein, Goldstein Cirela, o que ele está comprando? Ele está comprando da maior empresa de incorporação imobiliária do Brasil. Talvez seja, não vou dizer um número que eu tenho um pouco de dúvida, mas certamente da América do Sul. Então, hoje, Goldstein Cirela e Goldstein Juntos são os líderes do mercado de construção residencial no sul do Brasil há uma década. E há mais de uma década nós somos top of mind aqui no sul. Então, eu acho que o consumidor compra um produto de qualidade a um preço justo. Essa é a nossa proposta. Excelente. Jornada, prazer te rever, viu? Obrigado. Goldstein, top of mind aqui da Revista Amanhã. Um abraço. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.